Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu espero que estejam bem. Nesse vídeo eu farei um breve review sobre esse estojo de aquarelas da Van Gogh, Talens. É um conjunto de aquarela portátil, paleta, pote, prático e possui 15 cores, que certamente é mais do que suficiente para se trabalhar nas pinturas em aquarela, até mesmo para quem já possui uma certa experiência. Ela vem com esse plástico descrevendo cada cor e todas as pastilhas são substituíveis, podemos repor quando necessário. E o pincel é simples, é retrátil, com o próprio cabo dele podemos remover as pastilhas e o godê. Eu ainda não usei aquarela, mas eu já usei o godêzinho, por isso ele está manchado. E eu gostei bastante do espaço que a paleta tem para fazer as misturas de cores. E esse modelo POPT facilita muito podendo carregar ela para onde a gente for. Estava bem ansiosa para testar ela, faz um tempinho que eu havia comprado, então eu fiquei aguardando para poder testar junto com vocês. E eu acabei esquecendo de testar as cores antes de começar a pintura, mas vamos ver direto na prática mesmo. E como vocês já conhecem o meu processo de pintura, então eu vou falar mais aqui sobre a aquarela, que inclusive é uma das mais famosas por aqui no YouTube. E eu vejo muita gente falando sobre ela e muito bem por sinal. Como eu estava falando, a aquarela Van Gogh é uma aquarela de linha estudante, não tão barata. Por isso eu acho bem importante se iniciar na aquarela, aprendendo a trabalhar com poucas cores, praticar misturas de cores. Pois, diferente da maioria das aquarelas escolares, as aquarelas de linha estudante até as profissionais possuem uma cartela de cores menor, com uma faixa de preço bem mais superior. Só uma pausa aqui para apreciar a sumida. Estava um tempinho de chuva muito bom e o que torna o processo ainda mais gostoso e relaxante. Eu gosto muito. Enfim, um pequeno detalhe sobre o processo aqui. Não sei direito o que aconteceu, que no meio do caminho eu acabei que não estava gostando tanto. Eu acho que eu estava tão empolgada na pintura. E eu acabei não esperando as camadas secarem o suficiente. E pincelando muitas vezes no mesmo lugar. Então, algumas áreas do papel ficaram meio frágeis. É legal testar o material mais de uma vez para tirar conclusões. É bem importante conhecer e estudar um pouco mais sobre as características do material. Mas é isso. Bora terminar essa pintura. E antes de finalizar o vídeo, eu irei mostrar outras pinturas que eu fiz com essa mesma tinta. E que eu gostei bastante. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Então foi assim que ficou o resultado da pintura da Ariana. Depois de terminada é outra coisa, né? E o que vocês acharam? Quero saber, deixem aqui nos comentários. Agora eu vou mostrar os resultados das outras pinturas que eu fiz com a Van Gogh. E eu espero que vocês gostem também. Tem vídeo aqui no canal de cada uma delas. É só dar uma olhadinha nos vídeos anteriores. O vídeo ficou bem curtinho. Mas eu espero muito que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam no canal que não for inscrito para não perder os próximos conteúdos. Um super beijo e até o próximo vídeo.